Fala galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 150 da primeira aplicação da prova do Enem em 2018. Estamos seguindo a prova cinza. Se vocês curtirem essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também, pessoal. A questão 150 é uma questão que eu achei bem interessante. Por quê? Porque é uma questão que numa primeira leitura parece difícil, parece demorada, mas não é. Essa é uma questão aqui que é fácil da gente fazer, ela envolve matemática financeira, mas é uma parte bem simples da matemática financeira. Vamos lá então ver o que a questão 150 está falando. Uma loja vende automóveis em N parcelas iguais, sem juros. Pessoal, nessa primeira frase aqui nós já temos várias informações importantes. A primeira informação mega importante é essa aqui, sem juros. Por isso que essa questão ficou fácil de fazer. É uma questão de matemática financeira, mas é sem juros galera. Então não tem nada de juros compostos, nada de juros simples, basta multiplicar. Então vamos lá, ele está dizendo que a loja vende em N parcelas iguais. Vamos colocar aqui então a primeira informação. Essas N parcelas são iguais a quanto? Não sabemos, né? Vamos colocar então um valorzinho aqui para ela. Vamos dizer que ela valha P reais. Então é N parcelas iguais a P reais. Então eu criei uma incógnita aqui. Galera, se é N parcelas de P reais e não tem nada de juros aqui, quanto que vale o carro nessa situação? Olha só, se eu falasse que era 10 parcelas iguais a 5 reais, quanto que custaria? 10 vezes 5, 50 reais. Se fosse 20 parcelas de mil reais, 20 vezes mil, custaria 20 mil reais. Então basta eu multiplicar o número de parcelas pelo valor de cada parcela para descobrir o valor do carro. E é isso que eu fiz, ó, N vezes P, isso aqui é o valor do carro nessa situação aqui de N parcelas iguais a P reais. No momento de contratar o financiamento, caso o cliente queira aumentar o prazo, acrescentando mais 5 parcelas, então ao invés de N parcelas, eu vou acrescentar mais 5 nessa nova situação, N, mais 5 parcelas. Agora são parcelas iguais a quanto? Olha só, ele está dizendo que se aumentar em 5 parcelas, o valor de cada uma das parcelas diminui 200 reais. Parar aqui então, ó, se era P reais e diminuiu 200, agora então é P menos 200. E nessa nova situação, quanto vale o valor do carro? A gente viu, ó, que para encontrar o valor do carro, basta multiplicar o número de parcelas pelo valor de cada parcela. Então nesse caso aqui, o número de parcelas nessa segunda situação, agora é N mais 5, vezes o valor de cada parcela. Eu tenho aqui então o valor do carro nessa segunda situação. Vamos continuar lendo agora aqui, ó. Ou se ele quiser diminuir o prazo com 4 parcelas a menos, então nessa nova situação eu vou ter N menos 4 parcelas. E essas N menos 4 parcelas, ó, o valor de cada uma das parcelas, sobe 232 reais. Então eu vou pegar agora o valor que era o valor original e vou aumentar 232 reais. E é bem importante a gente ter essa noção, né? Se eu pago mais parcelas, eu tenho que diminuir o preço da parcela. Se eu pago menos parcelas, eu tenho que aumentar o preço da parcela. Isso aqui, né, ele já deu para nós aqui, mas a gente tem que ter essa noção. Então vamos continuar aqui e botar o valor do carro aqui embaixo. Só peguei o número de parcelas e multipliquei pelo valor de cada parcela do mesmo jeito que a gente fez aqui em cima. Então eu já tenho aqui várias informações da minha questão e vou continuar lendo aqui, ó. Considere ainda que nas três possibilidades de pagamento, essas aqui, o valor do automóvel é o mesmo. Essa é a frase que mata a questão. Olha aqui, ó. Eu tenho o valor do carro em cada uma das situações e ele me diz que é tudo igual. Todas elas são sem juros, nós já sabíamos, e não é dado desconto em nenhuma das situações. Isso aqui também é importante, né? Porque a gente sabe que se eu for pagar menos parcelas, eu vou pedir um desconto, né? E é isso que é a questão que ele coloca aqui para nós. Nessas condições, qual é a quantidade N de parcelas a serem pagas de acordo com a proposta inicial da loja? Então com essas informações aqui, ó, e com essa frase, a gente vai descobrir o valor do N. Como é que a gente faz isso? Bom, se eu sei que é tudo igual isso aqui, eu posso montar uma equação igualando duas situações. Eu posso igualar essa com essa e achar uma equação. Eu posso igualar essa com essa, achar uma equação, essa com essa também. Vamos fazer isso, ó. Vamos igualar a primeira com a segunda. Ó, o valor do carro na primeira situação era esse, o valor do carro na segunda situação era esse. Como eles são iguais, eu igualei. Vamos achar esse valor aqui, ó. Multiplicação, aplico o chuveirinho aqui, ó. Vai ficar NP desse lado. E aqui vai ficar N vezes P, vai dar NP. N vezes 200, vai dar menos 200N. 5 vezes P, vai dar 5P. E 5 vezes menos 200, vai dar menos 1000. Aqui eu já tenho uma situação bem legal, ó. Eu tenho N vezes P desse lado, N vezes P desse lado, eu posso cortar. Olha só. Vou jogar esse 200N que está diminuindo, eu vou jogar para o outro lado. Então vai ficar, ó, 200N aqui. É igual. Já tirei esse cara, ficou 5P menos 1000. Essa equação aqui, eu posso deixar desse jeito, ou eu posso melhorar ela um pouquinho. Eu posso dividir por 5 dos dois lados dessa equação, para que ela fique com números menores, né? Esses números estão muito grandes aqui, ó. Eu vou dividir todo mundo por 5, vai ficar um pouco mais interessante. 200 dividido por 5 vai dar 40N. 5 dividido por 5 vai dar 1, então aqui só vai ficar P, menos 1000 dividido por 5 dá 200. Então eu tenho a minha primeira equação, mas tem duas incógnitas. Para eu resolver duas incógnitas, eu preciso de outra equação. Vamos lá, então, agora vamos pegar a 1 com a 3. Como o enunciado falou que todas essas situações são iguais, essa é igual a essa, né? Vamos de novo, vamos efetuar aqui o chuveirinho. Esse vezes esse, esse vezes esse, e esse vezes esse, e esse vezes esse. Desse lado continua sendo N vezes P. Vai ficar N vezes P, NP. N vezes 232, 232N. N vezes P, menos 4 vezes P, e menos 4 vezes 232, vai dar menos, aqui ó, 4 vezes 2 vai dar 8, 4 vezes 3 vai dar 12, vai 1, 4 vezes 2, 8, mais 1, 9, 928 é essa multiplicação aqui. De novo, ó, NP desse lado com NP desse lado, corta. Vou jogar esse 4P aqui para o outro lado, vai ficar 4P é igual. Ó, deixo aqui, ó, 232N. Esse 4P já foi para lá, menos 928. Faltou 2 aqui, ó. Então agora o P vai ser esse cara dividido por 4. Aqui, vamos então dividir 232 por 4 e 928 por 4. 232 dividido por 4 vai dar 58N. E 928 dividido por 4 vai dar 232. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui esse valor de P, que eu chamei de equação B, aqui, e vamos substituir esse valor de P aqui dentro, ó, na equação A. Vou botar assim, ó, B, colocar a equação B dentro de A. Vamos aqui, ó, pegar A e colocar essa dentro. Então vai ficar 40N é igual a P, só que o P é 58N menos 232. Agora menos 200 aqui, né? Porque eu só coloquei esse cara aqui como sendo o P. Aqui a gente vai matar a questão, porque é uma equação só com N, mata tudo. Vamos lá, ó. Menos 232 com menos 200 vai dar menos 432. Pego esse menos 432 e jogo lá pro outro lado. Vai ficar 432. É igual, deixo esse 58N aqui e passo esse 40N pra lá. Menos 40N. Por que que eu fiz isso, né? Eu quero deixar todo mundo que tenha o N do mesmo lado, ó. Ó, eu tenho esse cara aqui, ó, 58N e eu tenho esse 40N. Deixo do mesmo lado. E os números eu coloco tudo do outro lado. Eu joguei pra cá pra ficar positivo, né? Menos 232 com menos 200, 432. Vamos continuar aqui, ó. Ó, 432 é igual. 58N menos 40N dá 18N. Então o N a gente já consegue matar aqui, ó. Pega esse 18 que tá multiplicando, passa dividindo. 432 dividido por 18. Efetuando essa divisão, a gente vai ter o valor de N, que é 24. Gabarito, letra, bravo, galera! Se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando pro Enem também, pessoal. Grande abraço e até a próxima!